E porque a cerveja não serve só para refrescar os dias mais quentes, estamos no Open Christmas para dar a provar o contrário. André, brindas comigo e vamos! É um festival onde convidámos os principais projetos profissionais e 100% profissionais portugueses que se dedicam à comercialização e produção de cerveja artesanal. A ideia é mostrarmos que a cerveja também é um produto de inverno. Há muita gente que associa as cervejas só como um produto refrescante e que se bebe essencialmente no verão numa esplanada. A verdade é que o desafio também foi feito às marcas para criarem edições de cerveja de inverno ou de Natal. Fazemos duas mais para inverno, que é uma Barley Wine e uma Imperial Stout de canela, anis e chocolate. Nós trazemos uma Christmas Beer, que é uma Barley Wine, envelhecida num pipo de vinho do Porto, que esteve 10 anos. A cerveja esteve durante um ano nesse pipo e, portanto, é a cerveja que nós trazemos para esta edição Christmas da Open. Temos um lançamento que estamos a fazer hoje, que é Magrosziski, que é um estilo histórico polaco que já caiu em desuso, já mal se faz, que basicamente é uma cerveja 100% de trigo fumada. Há uma mesmo de inverno, que é o Inter Air. E uma coisa especial, que é esta cerveja transmissida vermelha, que estão a ver, que é uma cerveja de fermentação mista, que é uma coisa original. E acha que é importante este tipo de evento para o vosso negócio? Com certeza que sim, porque a essa altura do ano, normalmente, nós não temos eventos tão voltados para o meio cervejeiro. Convertemos mais pessoas, pessoas que não sabem ainda muito bem o que é a cerveja artesanal, estão mais habituadas àquelas comerciais, então ajudamos a converter essas pessoas. É ótimo estas iniciativas de fazerem festivais na altura do inverno, porque existem cervejas que são melhores consumidas na altura do inverno do que de verão. Mais um evento que acho que é de todo interessante, não só para a cidade em si, mas de facto para divulgar os produtos, que no fundo é um produto regional.